Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu não sou um burroço. Eu não sou um burroço. Eu estou com muito. Eu não sou um burroço. Eu estou com os membros. Eu estou com Deus! Não estou sem uma loja. Não vou te dar um burroço. Estou com você. Estou com você. Eu vou com você, com você? Cinco sozinha para fazer? Você está muito bem! Mas é tudo que está fazendo, você está com ele. Não, 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 não. Eu vou fazer sua fita ser de sobrem Liebe É o meu amigo Ah, eu tenho uma cara Ah, Ghali Levou a 12 pontos em um leitinho Mas eu comecei uma palacona 12 pontos em 3 Eu vou levar 10 pontos em um leitinho O que? A casa tem uma palacona Legal! Queremos que não é outra coisa Eu vou te ajudar à outra coisa É tudo, tudo! Eu acho que eu gosto muito! Eu acho que eu gosto muito! Eu acho que eu gosto muito! O quê? Eu acho que eu gosto muito! É isso que você dizia? Eu disse que eu gosto muito! Eu vou para a triplique! Eu vou para a triplique! Eu estou dizendo que eu gosto muito! Você vai para a triplique! Esma'ra, deixa eu te dar uma política! Não! Eu vou te dar uma política! Você tem uma política! Esma'ra! Deixa eu falar com eles! Vamos lá, vamos lá! Não tem uma personagem! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ele são dois milhões de zúmbios F 300 mil Cuidem Eu falei e ele Eu fui Eu busco eu tinha tijmannas e eu parceiro eu queria dar uma vrais ali, então eu tenho tudo assim. O meu irmão poderia? Por isso, os pediu. O meu irmão não é? Isso aí? E a gente vai fazer um... Mas ele vai fazer uma tijera pra eles? E aí? Eu não vou fazer um bom que não está, mas a gente vai fazer. Mas eu acabeu só que não está na pra mim. Eu acho que é um pessoal que ela estava fazendo. Você ia fazer uma tijera de um paleta? Mas estou fazendo uma tijera de um paleta, mas dá uma paleta. Kata a paleta. Ou pensa que está lá dentro da casa? É ai que eu tenho uma alestação? Tchau, 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 tchau. 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 Você só vai dizer que você não consegue. Você tem que fazer o nosso rio. Você teve muito tempo. Eu gostei disso. Estou em todo esse caso. Enfite. Almas aqui, abo Hen. Amo aqui, não me amam. Eu oiaia me amam, me amam. Me amam, me amam. Eu me amam. Eu me amam. Porque eu não me deixo Dollar. Temgua. O tema real é o realismo. Nós estamos nos filmamos no qual é. Eu não vou fazer isso aí. Sim. Se torta garâng. Não torta garâng. Você fica com muita religião. Você fica com muita religião. A qual você está em casa? Você diz que eu não torta garâng. Você fica com muita religião. Não torta garâng. Você fica com muita religião. Nós abo Hélio de Anjali nos sentar de SELTAN para Hând. Hând é SELTAN. Hând é SELTAN. Hând é ZEKARIA. Nós temos um problema de TOTACIONAL. Nós somos como o Espírito do Brasil. Sim, essa é a decisão de chegar em Hând. Nós vamos perguntar. Eles não acham. É ação. Claro! É claro! Eu sei que eu a ver que estou com o meu lugar... se você tem um garoto não se esquece de tudo! Devemos pensar no meu lugar! Vam, vô, vô! Vam, vô, vô! Vam, vô! Vam, vô! Vam, vô! Vam, vô! Vam, vô! Vá, vô! Vá, vô! Vá, vô! Vá! Vá, vô! Vá, vô! Vá, vô! O que é a vida? O que é a vida? Não tem a vida? Eu vou fazer a vida? Você não viu a vida, irmão? O que é a vida? Minha vida, todos os meus pais são. Papá, depois de almas, pode ser um pouco mais sobre o sultão? A verdadeira! Mas! Sim, papá, eu acredito. Meus, por favor! Vamos lá! O que é a vida? A vida doce! É isso aí! Esmael! Eu conheci muito bem em vida Mas eu não gostei Eu gostei de uma pessoa Não é a confiança Eu não gostei Eu gostei Mas quando eu vi você Eu falei Eu estava Eu estava com ela Eu estava com ela Eu gostei de uma pessoa Eu gostei de uma pessoa Mas as pessoas estão eu, porque estão mais Mas eu estou com ela Eu sou eu... Não tem nada a culpa Eu não vou e-fear para a gente Vocês estão com vocês? O que você está com você? O que você está com você? Você está com essa pessoa Você está com você? Nós se sentimos para você Eu estou com você Eu estou com você Isso é um homem que eu estou falando. Sim, se você quer dizer que você está falando, não é um problema. Não é um problema que você não está falando. Você vai falar para mim. Não, não é assim. O problema é para você. Mas eu vi um problema muito mais do que você está vendo. Aquele o arreio! Aquele o arreio! Aquele o arreio! Aquele o arreio! O que é isso? Já me conheço? Você conhece uma pessoa que você conhece? Você conhece? Você conhece o município de qualquer lugar? Você conhece onde? Em 404. Você conhece você que você conhece? Não! Você conhece! Você conhece? Você conhece você? Você conhece você? eu não sei se 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 eu não sei Boa noite! Não é selheira? Ah, não é? Não! Estou me preocupar com você! Eu sou! Não me esquece! Você tem outra! Você está indo! Você está indo! Ela é uma briga! Você está indo! Tá vendo a minha filha? Você está indo indo e você está indo indo. Você faz isso! Você está indo para a minha filha! Mas não, você está indo para a minha filha! Sim, você está indo indo para a minha filha! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Avocado A CIDADE NO BRASIL UP Mid breakup Christ A CIDADE NO BRASIL O O 20 26 IDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EU A CIDADE NO BRASIL Eu sou amigosa, eu sou amigosa, eu sou amigosa, eu sou amigosa. Não se você não conhece nada, não se lhe conhece nada. Eu sou amigosa muito, eu sou amigosa um mês, eu sou amigosa um mês, eu sou amigosa muito. E eu sou amigosa que você escreveu em todas as marcas que estão lá dentro do mundo. Porque eu sou amigosa, amigosa amigosa. Você está com o marido, você fez um vírus e deixou-te fazer o nome? Eu não vou deixar você com todos os lugares. Isso é parecido! Você é minha mãe? O que é? Você é mãe? O maco você tem? com mãe? Você tem uma filha? Você tem um irmão? Beleza! O que é isso? É o que é isso? Boa noite! Boa noite! Bom dia. Dado já veio da cidade. Vamos explicar o tempo. Obrigado. Obrigado. Obrigado, amor. Obrigado. 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 Obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado, meu querido. Obrigado. Amor. Come on. Come on. Come on. Come on. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Espero estar bem-vindo ao ladoSPANthis Obrigado. Obrigado. Comência em. Obrigado, meu querido. Comência em. Mas por que eles se tornam com eles? Eles se tornam com eles. Você tem o meu coração. Obrigado, meu amor. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. O que é isso? Eu soubeu e de casa. Foi bom. Eu soubeu. Eu soubeu. Eu soubeu. Eu soubeu. Eu soubeu. Vou levar você para a casa. Eu soubeu. Eu soubeu. Eu soubeu. É isso aí, gente. É isso aí, gente. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso aí? Você não está se sentindo? Não estou se sentindo. Em contámos? Não quero dizer. Antes disse isso. Quando disse isso, eu moro, você moro? Se sentindo. Eu moro, cara? Eu moro. E eu moro. Você moro. Eu vou morar. Eu vou morar. Reste. Quando eu moro, eu moro. Não, não é o que você está dizendo? Você não é um cara que você está dizendo? Você não fala assim, você não fala assim... Você vai falar assim como você vê, eu vou te botar oito. Ah, meu amor... Você já está botando ou não? Não, não dá alguém que você entende. Eu vou me mostrar. Eu vou mostrar 10 camas. Você tem que lhes? Você quer tirar uma camada, você vai dar uma camada. Depois, você vai dar uma camada e você não consegue camada. Você vai dizer que você tem que ver, eu vejo muito. Não, esse é o que você fez com a família. O que você fez com ele, por favor. E aí, você fez com ela muito. Não, não, essa resposta é só vocês. Depois, se agora ali, foi a passagem que foi o brilho, foi a passagem que foi. Foi a passagem da Alemanha. Foi a passagem da Alemanha. Se ela foi a passagem da Alemanha, não conseguiu que não conseguiram ser. Não, não, isso é uma outra coisa. Tem 10 de maio de almas. Seixam de aborre. Seixam da mãe dele. Seixam da mãe dele. E aí, quem disse? Seixam da mãe dele. Música Eu sou! Você é muito legal! Você é um bom! Você é um bom! Eu sou um bom! Eu sou um bom! Você é um bom! Mas eu sou um bom! Você é um bom! Você não fazia pra casa e você vai trabalhar! Você vai trabalhar com ela! Não é um bom! Isso é um bom! Eu sou um bom! Eu já estava trabalhando antes de um ano. Diga, mamãe. O que é o mamãe? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Eu já estava trabalhando antes de um ano. Não, meu amigo. Diga, mamãe. Diga, mamãe. Diga, mamãe. Diga, mamãe. Diga, eu sou uma esposa que eu amo. Eu estou falando. Diga, mamãe. Mamãe. cryptos. Por favor. carta me suaversa. Sem dúvida. Sem dúvida. Não for o seguinte, não, eu não quero estar no meio. Como você está, o último! Agora eu vou ir! Eu vou falar. Porque não é uma esposa, não é uma esposa. Porque não é uma esposa, não é uma esposa. É! Agora eu vou falar. É uma esposa, né? Agora eu vou falar. Foi uma esposa, né? Eu vou falar. Eu vou falar. A esposa. E aí? É tudo bom, meu amor. Obrigado, meu amor. Não é que você não se acesse. Mas o avião é o quê? Você viu alguma coisa? Você não vai ficar com você? Você não vai ficar com você. Você não vai ficar com ninguém. E vai dar-lhe o outro. Por que você não está acessando? Não é o avião? Mas o avião é o quê? Não a finalizarmos para o avião. . . . . Eu não sei mais tarde, mas se não é amanhã, é claro. Você vai falar sobre isso? Se você não... Você está comendo ou você está comendo? Eu não sei. Essa é uma outra coisa, meus filhos. Uma coisa muito importante. Isso é isso. . . . . . . . E aí E aí E aí E aí 1 2 E aí E E E t os seus carros são muito carroso e os carrosos são muito carroso e não tirou o barbete e não tirou de você o destino que você fica aí ta na rua eu saia é se você não tem que fazer você está fazendo o que você faz O que é isso? O que é isso? Com licença de choqueira é o que é o que é o que é? Conte o rczę, Abó Ali Poxa, ele é o que é o que é isso? Conte o rincar Então, você tem em você Estou aqui Isso não é o que 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 é do mesmo É o que é o que é, o que é o que é o que é do mesmo Claro, não vai Eu vou te ativar Tchau! 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 Você é muito legal, meu amigo. Você é muito legal. Se não é tarde, eu acho. Esso é assim. Essa é uma coisa especial para você falar com você, que eu quero falar com você. Especial! Mas você tem aquele dia e o dia e quando você vai com ele e se arremessa por uma foto, essa é uma coisa importante para você. Ao sejam, cara, o seu espírito é esse mante. Estar à base de vocês são, do seu espírito, e cuidem dos seus espíritos. Deus me espere, você vai ver seus olhos. o litro wirklich assim a colinçao Esse é um a colinçao sem a colinçao tudo é ser um a colina caralho olha para a colina Oh, a colina Hoje é o meu fai um mas se não está O mesmo que ninguém não apagou . Até que você quer E não é um negócio que você acha que não é tão ruim É isso que você faz um saber Eu acho que é um saber Eu não tenho a me preocupar Como é que você faz? Eu acolhe, ele tem um cara que você tem um cara Você tem um cara que você tem um cara Você tem um cara que você tem um cara E eu não tenho um cara que eu vou falar Eu sei que você tem um cara que você tem um cara Eu acolhe This is what you do to eat aqui aí Ades Diz Kha M прав Maravil Acabar 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 Ades 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 Que caras! Eu não estou comentei. Eu estou comentei. Eu estou comentei. Depois vamos nos matar. Então... Não está comentei. Não está comentei. Não está comentei. Não está comentei. Não está comentei, não está comentei. Não! Eu fiz um caráculo, E aí Para quem procurava abe Você vai lá Minha Minha como um homem ali esse homem ali esse homem ali uma ação se não quer ficar para o lado para o lado para o lado para o lado o lado o lado para o lado para o lado e o lado e o lado para o lado pode para o lado até o lado oculta pai pegue e assim eu a olha mas eu É só o meu rapaz! Tome a gente! Deixe-me ver no meu rapaz! Então, você está no meu rapaz! Você está no meu rapaz! Você está no meu rapaz! Claro que você está no meu rapaz! Não é isso! Você está no meu rapaz! Se você não consegue me ajudar! Meu pai... ... com relação ao que ele disse o filho... ... eu lembro de um trabalho! Vocês estão no meu rapaz! Dê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê. Dê-lê-lê-lê-lê-lê-lê. Dê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-l Ahahahahahahaha! Ruach laba que lala. O que é osmínio tão bonito como a Turkey? Ruach leste que ela l cozinha de Santa Close. Não pensou não se bonito! J strangerete-me. Ouça-me, eu estou. É isso aí, eu vou te ajudar. Todos são bem. Meusia teia, eu pedi, hanacholé. Ah, tia, tia, merda! Não precisa de me ajudar. Você vai me ajudar. E eu quero te ajudar a me ajudar. Você vai me ajudar. Quem você vai me ajudar. Eu vou fazer. Eu vou me ajudar. Você está fazendo uma espécie de palco? Não, eu não. Eu morro. Eu estou com você. A espécie de palco é a espécie de palco. Eu vou te amar. Eu já estou a sugestão. Ah, meu Deus. Nós estamos em um conjunto, meu Deus. Vamos pegar 12 ou 13 kg para entrar e colocar um alimento para comprar um alimento. E pegar o alimento para comprar um alimento para comprar um alimento. Quero nos achar em um alimento. Doe você ou você está em um alimento? É bom! Como a irmã ou seja, o meu irmão e a você. É bom. Você quer que eu vá. Eu tenho um alimento. Por favor, eu vou ficar com você. Por favor, eu tenho. Colocou-se em olhos. Vocês vão se juntar. Não vou ajudar os filhos. Não vou ajudar os filhos dos filhos. Filhos dos filhos. Alhamdulillah, salão do meu pai. E milha-feira de vocês. Eu trouxe para vocês como filhos. Você trouxe para vocês? Você trouxe para você? Você trouxe para você? Você trouxe para você? Você trouxe para você? Você trouxe para vocês? É uma espécie que eu tivesse para você? Eu tenho uma espécie de adeção. Você tá chegando? Eu não quero falar. Eu quero dizer a pedaça. Nunca se�is! Eu tenho nada de fazer. Eu quero fazer alguma coisa. Eu jao! Eu faço nada de fazer. Você tem uma espécie de riqueza de riqueza. Eu tenho um volunt de riqueza. Eu tenho um voluntad de riqueza. Isso attivar com você! Eu sou eu? Vocês são lindas e mandaram para chegar para ele. Vamos para você. Vamos para você para vocês. Vamos para você. Vamos para você. Aalaia o sinal de riqueza. Tudo bem, senhora? Essa é a mal-lheia. Ele vai ficar com a terra. Amém! Você é mal-lheia, e você é mal-lheia, e quebra-lheia, e quebra-lheia... Sim, eu sou mal-lheia, e quebra-lheia. Mas a Allah. Senhoras e senhora. Alhamdulillah, a salão de amigua-lheia, e que recebeu-lheia como uma espelha-lheia. Como você recebeu? Não tem uma hora. Eu vou sair para você e eu vou falar com você. Eu vou sair para você. Você vai sair para você. Você está chegando em uma hora? 53 segundos. Eu vou sair para 7 minutos. Você está chegando em 2 minutos? 2 minutos. 2 minutos. Vamos, vamos lá. Vamos lá? Você vai dar uma volta de Deus. Não é hora agora, claro. E aí Eu sou um país frio, eu sou um país frio. Eu sou um país frio. Ah, eu sou, eu sou, mas eu falei 150 dólares que eu coloquei em banquim para o têter. Eu sou! Eu sou, mas eu falei em banquim para nós colocarmos um jolito. Ou seja, é um dolar ou um dolar? Eu sou! Eu, em 18h, eu vou fazer um banquim para nós. Vamos se gritar. Vamos lá. É isso aí que eu acho que eu falo. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.